Oi gente, eu sou o Lívia Maoli, bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô aqui com o meu amigo Bento. Oi, Leito! E a gente vai fazer um desafio de suco. A brincadeira é assim, tem que tomar três goles e daí tem que fazer pedra, papel, tesoura pra ver quem começa. Daí tem que tomar três goles e tem que adivinhar o que é. Então vamos começar? Vem comigo, pedra, papel, tesoura. Esse? Qual que a Olivia vai escolher? Eu vou escolher esse. Tá, o Bento vai começar? É bom? Café. É que é pra frio? É, deu bem, fechou. É, ele ganhou. O que é do YouTube? E agora é vez da Olila. Olila? Vai, toma. Vai, toma, Olivia. Tomate. Tomate. E aí, você vai conseguir tomar mais dois goles? Não. De jeito nenhum. É horrível. Eu acho que isso tem o Fred. Tomate. Então o ponto é do... Beito, né? Beito. Beito, vou fazer de lourar. Ganhei. Acho que eu vou querer... Não pode olhar. Não pode, gente. Acho que é água tônica. Vai, Bebe. Vai, Bebe. Acho que é mesmo. É bom, é água tônica. Aguenta tomar mais um? Sim. Ah, Bebe. Tá ficando muito toado. Vai, pode ser feliz. E o Bebe agora. Vai, Bebe. Vai, Bebe. Aquele estudo do Sprite? Não sei. Toma mais um, mas não pode? E o Sprite? Errou. É Gatorade de limão. Tá um a um. Comemora, Olivia. E aí, o ponto foi seu. Gente, agora nós vamos pra próxima rodada. Vamos levantar a tesoura. Vem, vai. Qual que tu vai começar, Bentão? Bento? Esse. Esse? Vai. Esse que é esse. É leite? É leite? E aí, Bento, dá pra tomar mais dois goles? Claro que não é leite. Ah, mas tem que começar a leite. Nem tomou, né, Bento? Olha. Ele vai e volta, olha. Ele vem e voltou. Aí, garoto. Vai, olhe. Eu acho que eu vou querer esse. É água. Será que é água? É água, mãe? Prova. Mas, meu Deus. É bom. Água com? Gás. É, você gosta, né? Não tem nem graça. Ai, eu já falo. Tá, os dois tomaram. Então, tá dois a dois, né? É, eu vou pra eu desmobrar. Vai começar. Esse? Não, ele nem já sabe como é. Não sabe. É escuridula. Precote, vai. Vai, Bent, sua vez. Deixa eu desmobrar. É só isso. Pode dar. O que é? Não vai, não vai. Cadê? Não vai, não vai. Cadê? O que é? Deixa eu desmobrar. Não, Olivia, não fala o que é. Ah, eu vou pulir, não. Hum, boa. Eu vou provar. Vai tomar três goles? Olha, deixa eu desmobrar. Eu adoro. Eu adoro. Eu não tenho até pedacinho de limão pra ficar no chá. É muito bom, que dá. Deixa eu desmobrar. Tá, dois a dois de novo, gente. Vamos fazer uma terceira rodada? Gente, agora nós vamos fazer uma terceira rodada. Vamos fazer uma pedra. Pedra, papel, tesoura. Qual você escolheu, Bentão? Eu escolhi esse. Você sempre escolhe esse. Boa. O Bentinho, nem toma. Boa, café. Tomou um, três goles? Não, ele não tomou. Não quer? Não. Vixe, é um tipo de empatado. É pra se empatar, com certeza? Bolão, bolão. Não, Bentinho. Bolão, bolão. Não. Não. Eu acho que eu vou querer esse daqui. Ai, meu Deus. Chico de limão. Chineu bem. Aê. Então, quem ganhou essa rodada foi a... Olinda. Tá três ou dois, né? É. Eu só podia tomar aqui. Vai tomar dois goles? Não. Ai, tu vai ser a campeã? Eu odeio isso. Eu só podia tomar aqui, mas pra ganhar eu faço tudo. Mais um só. Deixa eu tomar isso. Só um? Olha, agora falta dois. Olha isso, ó. Deixa eu tomar. O último. Tomei três. Vai ser muito pequenininho. Ó, tu tem duas chances. Essa aqui e essa aqui. Tem certeza que tu vai nessa? Ai, meu Deus. É bom? Leite. Leite, gente. Vai dar mais um gole, pra tu ver. É leite. Água de coco, é água de coco. É o... Eu não gosto de água de coco. Ah, mas então tu perdeu agora, cara. Agora, beba esse aqui. Tenta adivinhar qual é esse aqui. Esse último. O Bento vai beber. Eu não quero tomar esse. Você não sabe o que é? É. A Olivia já foi a vencedora, né? Eu já sei o que é. Eu acho que é... Eu acho que é o quê? 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 É vermelho. Vai, troca. Primeiro de você. Vamos lá pra ver, gente. Só para não acasar mesmo. Ah, não gosto de tomar. Que bom. Prova. É só para provar, já acabou a brincadeira. Olha o que é para a joia. É bom o que é maracujá. É bom o que é maracujá. Mas é muito a ver, né? É muito bom. Eu sou para a vencedora. Eu sou para a vencedora que você tenha gostado. Tchau, tchau. Agora vamos tomar tudo.